Fala galera, tudo bem com vocês? Caminhando aqui hoje pelas areias de Miami Beach, neste paraíso aqui na Flórida, com esse ícone atrás de mim aqui que são os postos salva-vidas, eu queria dar uma dica fantástica de empreendedorismo que muitos não contam para vocês aí. Vamos apreciar então o mar, ficar com essa paisagem aqui bem harmoniosa, bem gostosa, para eu dar essa dica para vocês então. Você na verdade tem que o quê? Porque quando você criar um produto, você tem que pensar em criar um produto para simplificar aí a vida das pessoas, não um produto que complique mais elas ainda. E nisso eu vou te dar um exemplo então, para que vocês possam pensar quando for criar um produto aí no seu negócio. O que seria então? Seria interessante você ter um produto para simplificar, como eu vou dar um exemplo aqui do shampoo ultra hidratação da Chile Cosmetics. Por quê? Como vocês verem aqui, vocês podem ver, ele é um produto one step, ou seja, de passo único. Ou seja, num único produto ele vai ter uma hidratação profunda para o cliente seu, para você usar em casa, para o seu dia a dia. Então ele foi pensado o quê? Para facilitar aí a vida das pessoas. Não é um produto que vai ser complexo, você tem que utilizar um produto antes, depois o shampoo, depois outro para finalizar. Na verdade, esse shampoo de ultra hidratação, ele já faz tudo isso no cabelo seu, então facilita muito a vida da pessoa. Então quando você for criar um produto, pense muito nisso, se ele vai realmente facilitar a vida da pessoa. Se ele for complicar, eu acho e tenho quase certeza que o seu negócio não tem muita chance para prosperar, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, fique mais uma vez com esse mar aqui de Miami Beach. Não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo!